O ser humano já é híbrido, ele já está caminhando para ser um ciborgue. E a gente vê isso daí na prática, esses exemplos famosos e tal aí, e esse caso do corredor, ele é um ciborgue, é um super-homem, porque questionavam que ele com essa tecnologia é mais veloz que os outros normais. Então começa a superar essa questão do super-homem, do ciborgue. Aqui então, nessa imagem do meio, é um implante, é uma das primeiras experiências em implante visual. Mas eles implantaram aquele chip no córtex visual. Tem várias experiências, antes disso era só uma chapa que conectava ao cérebro e tinha uma câmera. E a pessoa via só alguns pontos, mas falhavam esses pontos. Daí inventaram isso daí, espetaram no córtex visual, é igual uma tela de TV. E ele reconhece alguns pontos. Então para quem era totalmente cego e começa a reconhecer alguns pontos luminosos e perceber o espaço, poder se movimentar, já é um avanço. Ele disse que esperava que ia haver mais e tal, mas ele... Então a mulher daí fala aqui assim, não, mas eu sei que esse é o primeiro passo, isso daí vai se desenvolver e no futuro os cegos vão poder enxergar. Então essa questão do ciborgue, praticamente de fato, ela já vem caminhando. É uma coisa do cotidiano. Talvez isso aqui ainda choque um pouco a gente e tal. Daqui a um tempo talvez não mais como as outras próteses. Só que essa questão do futuro, achei essa imagem, achei a imagem melhor, teria que fazer uma pesquisa. Mas tem vários artistas, a biotecnologia, a engenharia genética está trabalhando nesse sentido. Esse Kurzweil também tem muitas pesquisas nesse sentido. Todos os cientistas leem suas teses e tal. E o que ele fala não é ficção. A questão é essa, não é ficção. É uma coisa que já está aí, em andamento e que a sociedade vai ter que talvez discutir. Os artistas estão discutindo. Tem o Edgar Franco, que é um pesquisador aí da UFG. Ele faz história em quadrinho e ele tem uma história que ele fez baseada em todas essas pesquisas. Ele fez uma pesquisa, um levantamento de todas essas questões e criou uma história onde tem vários grupos. Tem aqueles grupos que tentaram se tornar humanos originais. Outros grupos que preferiram transferir a sua mente para uma máquina. A outra que tentaram fazer um hibridismo com animais, com margem. Tem vários, ele montou vários grupos assim, como seria. E constrói toda essa relação do que seria o amor, sei lá, a família. Essas relações que vão se alterando também. Então, acho que é um futuro mais ou menos próximo, que está presente. E que a gente não pode ser pego de surpresa. Acho que a gente precisa começar a pensar, discutir essas questões. Porque essa questão do pós-humano, pós-biológico assusta esse termo. Mas o que é humano é uma coisa que a gente pergunta. Será que essas pessoas que têm implantes não são humanos? Até que ponto é humano e não é mais humano? Se eu ponho marca-passo, ponho uma prótese de perna, com, sei lá, uma retina e... Eu não falei dessa imagem aqui, do meio que é uma retina. A realidade virtual geralmente é feita com projeção. Pega uma imagem e projeto, pega outra projeto. Mas agora tem uma retina. A gente põe na retina e a gente enxerga a imagem olhando para a própria realidade já. Não é mais essa coisa que tem uma projeção. Nosso próprio olhar já olha as imagens dentro da realidade. Então, isso daí vai se misturando de uma maneira que a gente não vai percebendo, mas a gente está caminhando para isso. Essa questão do pós-humano, de uma cultura pós-humana. O termo que é meio complicado, acho. Mas acho que é uma questão para a gente discutir. Obrigado. Então, obrigado, Milton, por essa comunicação tão interessante. Desperta muita coisa na gente. Bom, vamos ouvir agora o professor Didier Jean-Georges Guille, que possui licenciatura e mestrado em Música e Diplôme d'Étude de Profundi-Anesthetique, Estética, Ciência e Tecnologia das Arts, pela Universidade de Paris VIII. Tem doutorado em Música e Musicologia do século XX pela École d'autres études anciãs sociais, lá na França, e pós-doutorado pela Universidade de Paris VIII. É professor associado da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o programa de pós-graduação em Música e as linhas de pesquisa Sonologia e Musicologia do século XX. É membro fundador do Compomos, o Laboratório de Composição da UFPB. É diretor do grupo de pesquisa MUS III, Musicologia, Sonologia e Tecnologia. E também é diretor do Laboratório Experimental de Música Digital em Tempo Real, LOG III. Consultor da CAPT, pesquisador e consultor do CNPq, também é pesquisador associado ao Observatoire Musical Français na Universidade de Paris Sorbonne. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Teoria e Tecnologia da Música, atuando principalmente nos seguintes temas Teoria e Estética Musical, Metodologias de Análise, Música do século XX e XXI, Sonologia, Computação Aplicada à Música e Músicas em Suportes Digitais. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer este convite, porque ele me permite levantar um pouco o nariz de cima das minhas pesquisas e olhar um pouco o que acontece em volta e junto comigo, em domínios conexos, mas que eu não frequento de forma acadêmica e também olhar de um pouco mais alto. Por isso, eu não vou falar especificamente do meu próprio trabalho de pesquisador, já que ele é muito específico, vamos dizer que ele é bastante imanente, e vou tecer considerações gerais acerca da relação música e tecnologia. Em primeiro lugar, é preciso que se repete, o professor Milton já falou isso ontem, que não existe arte, que não esteja mediada por algum tipo de tecnologia. A partir dessa obviedade, eu gostaria de apontar dois fatos. É que, na verdade, a arte não se utiliza meramente da tecnologia, de uma dada tecnologia. Ela somente se realiza através do desvio e da extrapolação da finalidade ou da função de determinar a tecnologia para o campo estético. Isso que é a ação, o agente artístico é isso, desviar para dentro do campo estético. Pegamos o exemplo do arco. Em determinado momento da sua história, vamos dizer, da sua pré-história, o ser humano precisou resolver um problema de que ele precisava mandar aquela lança que ele já sabia fazer, um pedaço de pau com uma ponte afinada, ela precisava chegar instantaneamente para um alvo remoto com uma força suficiente para que fura e ferve mortalmente aquele alvo. Isso é o problema que o ser humano teve que resolver, inclusive era uma questão de sobrevivência. E a materialização desse pensamento, estou retomando a expressão de Milton, se deu em forma de arco. Agora, vocês não imaginam quantas gerações, quantos séculos possivelmente tenta atribuir antes de chegar àquela ferramenta, aquela arma perfeita que é o arco. Inclusive, provavelmente, o inventor do arco, se é que é uma pessoa, é para a história da humanidade tão importante quanto Einstein, de fato. Agora, veja bem, logo no segundo dia que o João usou o arco, percebeu que na hora que a flecha dispara, a corda do arco faz... Pronto. Estava feita a harpa. A distância entre o arco primitivo e a harpa sinfônica do século XIX, com suas 40 cordas, 7 pedais, usado no grande repertório sinfônico e operístico, é grande, com certeza. mas não é tão grande e nunca alcançará a grandeza da distância entre o nada e o arco. Não é? Se trata apenas de uma extrapolação, um desvio de uma tecnologia...